O Teu Pecado Queres do mal a vitória ganhar Seu sangue tem este poder Apodesse força e vigor Este sangue de Jesus Apodesse no bom Salvador Ou confia no Cristo da cruz Queres os vícios abandonar No sangue há poder Sim há poder Confia em Cristo para te curar Seu sangue tem este poder Apodesse força e vigor Este sangue de Jesus Apodesse no bom Salvador Ou confia no Cristo da cruz O paralítico queres andar No sangue há poder Sim há poder Sim há poder Para fazer-te também caminhar Seu sangue tem este poder Apodesse força e vigor Este sangue de Jesus Apodesse no bom Salvador Ou confia no Cristo da cruz Queres pureza Queres purezas para teu coração No sangue há poder Sim há poder Tem a poder Mais lealdade Mais lealdade Mais lealdade Mais consagração Seu sangue tem este poder Apodesse! Tem este poder Apodesse Força e vigor Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor deste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom salvando ou confiar no Cristo da cruz. Há poder, sim, força e vigor deste sangue de Jesus. Apodesse no bom salvador Ou confia no Cristo da cruz Eita, glórias a Deus Meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Glorificado e exaltado seja o nosso Deus Por me conceder o privilégio de estar de volta aí Glorificando o seu nome, seu sangue a poder Glória a Deus Como os irmãos estão percebendo Eu estou quase 100% do meu braço Glória a Deus Meus irmãos, não se desesperem Confia em Deus Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele e ele tudo fará Salmo 37, verso 5 Quero de coração agradecer a todos vocês Pelo carinho para com o irmão José Iris Agradeço aos comentários no vídeo que eu postei No dia de ontem Estou muito feliz, meus irmãos O mundo está em desespero total Mas eu estou em paz, em Cristo Jesus O mundo está em desespero total E eu estou aqui glorificando o meu Deus Se eu partir, eu estou com o meu Deus Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Meus irmãos, não se desesperem Não se deixem ser levados por conversas Que não tem fundamento Confiem no nosso Deus Confiem na palavra Confiem nas promessas do nosso Deus Não se desesperem Não se desesperem Entrega a vida de vocês A família de vocês E confiem em Deus A nossa vida está nas mãos do nosso Deus Nossas famílias estão nas mãos do nosso Deus Seja Possa acontecer o que vier a acontecer, irmãos O nosso Deus cuida de cada um de nós Ele está no controle de tudo A nossa vida está nas mãos dele Ele está no controle, meus irmãos Fiquem tranquilos Mantenham calma Nosso Deus é o nosso refúgio E Ele está cuidando de cada um de nós Tá, meus irmãos? Agradeço de coração o carinho de todos Vocês que se inscrevam no meu canal Postam comentários Me apoiam de uma forma ou de outra Eu fico muito grato Um abraço carinhoso para todos vocês E fiquem na paz do Senhor Não se desesperem Confiam no Senhor Ele está no controle Tá bom, irmãos? Tchau, tudo de bom para vocês